E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês qual o ar em teu maior poder de absorção. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, os nossos competidores aqui são Cromático e Feedback. Lembrando que os dois tiveram um exposed aqui no canal, ano passado eu postei aí. Então veja aí o exposed do Feedback, também veja aí o exposed do Cromático. E se você for craque mesmo no assunto, veja o vídeo do Feedback é uma droga, beleza? Vamos lá, o Feedback a gente sabe que ele tem um conceito muito legal aí de superação. Que foi abordado na série em que quando o Ben tinha 11 anos ele perdeu pro Maué com o Feedback. Mas aí 5 anos depois o Ben recuperou o Feedback e ele conseguiu assim derrotar o Maué. Então tem todo esse conceito de superação e efeitos de absorção do Feedback nem se fala, né? Já que o Feedback foi capaz de absorver nada mais nada menos que um canhão de Takion. Que pra quem não sabe, o canhão de Takion é uma arma utilizada como último recurso. Já que é uma arma que tem o potencial pra atacar aqueles com DNA semelhante ao do alvo. Mas ele pode destruir todos os seres humanos em um raio de 100 milhas. Porque os humanos tem menos de 1% de variação em sua composição genética, entendeu? O canhão assim que tem um potencial destrutivo nesse nível, o Feedback foi capaz de absorver. E também temos aí o Wise da coisa, né? Que o Feedback foi capaz de absorver o Big Bang, ou seja, a energia de um universo. Aí você fala, ah Daniel, mas não faz sentido comparar o Feedback com o Cromático. Por causa que o Feedback é muito superior. Já que ele foi capaz de tecnicamente absorver o Enorme Monstro Supremo. E o Cromático morreu duas vezes. Ah, qual é? Pra que serve esse cara? Ele é totalmente inútil. Eu posso virar quantos ETs? 1.903.000 amostras genéticas disponíveis. Desde que eles não sejam tão inúteis quanto este. Dá pra parar! Mas pera aí, pera aí galera. Vamos analisar direito em A aqui. Por causa que, beleza, o Cromático morreu duas vezes. Mas a primeira morte teve nada a ver com a absorção. Ele morreu, foi pra espalada do Vilgax. Agora a segunda sim teve a ver com a absorção. Ele tentou absorver a energia das almas lá em Ledio Domain. E acabou morrendo. Mas não vamos subestimar o Cromático. Por causa que o co-criador da May of Action, Duncan Roleal, mitosão brabo. Ele revelou uma nova informação pra gente. Então já merece o like aí pela qualidade de informações que eu tô trazendo aqui. Foi perguntado a ele se o Cromático poderia absorver o Sol. O Duncan, ele falou que o Cromático poderia absorver a estrela Rangel. Pra quem não conhece essa estrela Rangel. Ela é uma super gigante azul que é maior que o Sol. Ó, o Sol, pra vocês terem uma noção, ele é 109.000 vezes maior que a Terra. Ou seja, cabem dentro do Sol 1.300.000 Terras. Beleza. Aí a estrela Rangel, ela é 18 vezes a massa solar. A massa solar, pra quem não sabe, é uma unidade de medida de massa. Igual a massa do Sol, usada em astronomia pra representar as massas de estrelas, galáxias e corpos de grandes dimensões. Beleza, aí essa estrela é 18 vezes a massa solar e 85.000 vezes o brilho do Sol, entendeu? Então é muito grande. E tudo isso, o Cromático, ele é capaz de absorver, confirmado pelo Duncan Roleal. Então, cara, ele tem um nível de absorção muito grande. Aí soma isso com a força que ele tem, né? Que o Daewen confirmou que ele é mais forte que metanosianos. E também os raios ultravioletas dele são fortes. Por causa que, por mais que ele tenha perdido o instrumento pro Vilgax, antes dele morrer, ele só soltou um raiozinho ultravioleta no Vilgax. Tava boostado com uns poderes de 10 heróis de 10 muns e, mesmo assim, ele voou longe ali com aquele raiozinho. Isso mostra um potencial bastante grande que o Cromático tem. E fora que ele também tem uma velocidade relativística, já que o Sugilito, ele voou muito rápido da Terra pra Petrópia. Somando tudo isso, aí se o Ben treinasse bastante, o Cromático teria potencial pra destruir a Terra, cara. Por causa que pode absorver a energia de uma estrela que é maior que o Sol, muitas vezes maior que o Sol. Mas, então, vamos lá. Quem é o vencedor aqui? Quem é o Alien com o maior poder de absorção? Que rufem os tambores! Cromático! Isso mesmo! Caramba! É o Cromático! Legal! Tô brincando, é o feedback. Não teve graça. Sim, né, galera? O feedback, por causa que não tem como, né, galera? O feedback, ele foi projetado pra ser um Alien OP, nesse sentido, ser o melhor Alien de absorção. Que, cara, convenhamos, né, se o feedback, ele não fosse adicionado em Omniverse, grande parte do backstory de Omniverse, vários momentos marcantes que teve na série, fariam falta, entendeu? Por causa que o feedback tem momentos da hora, a história lá do Ben de 11 anos e tudo mais. O Derek J. White, ainda, confirmou que o feedback, ele pode absorver o Crystal Sapiens. Então, pra derrotar o Cromático, ele seria muito fácil, né, nesse sentido, era só ele absorver o Cromático. E aí, ele não tem um limite de absorção pré-estabelecido, já que, como eu falei, ele pode absorver o universo, mas não só ele, ele pode absorver outros universos, condição que eles tenham um conjunto de leis físicas semelhantes. Tipo, ele poderia absorver a dimensão 23, ele poderia absorver a dimensão irada. Ah, sim, eles têm a biologia diferente, né, por causa que lá os galvaninhos têm os olhos azuis, a dimensão do bem irado, é laranja, entendeu? Tem, assim, a biologia diferente, nesse sentido, mas não em sentido de poderes. Mas os conjuntos de leis físicas, a gente pode considerar que eles têm, sim, semelhantes. Então, o feedback poderia absorver esses outros universos aí. Por mais que o Cromático, ele tenha ali um nível de absorção pra absorver uma super gigante, isso não chega ao nível do feedback, que é níveis multiversais. O que eu quero ensinar pra você aí no vídeo, galera, é que, assim, por mais que o feedback, ele seja, assim, aí, o melhor área de absorção, o Cromático, mesmo perdendo, ele ainda tem, assim, um limite, só que não é um limite fácil de quebrar, cara, por causa que só não poderia absorver coisas que tivessem um nível maior do que a de uma super gigante azul. Por exemplo, aí, as almas, a Legend of Man, por causa que além de almas, tem um negócio de magia, então, provavelmente, deve ser por causa disso que o Cromático, ele não pôde absorver. Mas, assim, isso não tira o fato dele ser um alien bastante brabo, um alien forte, então não subestimamos ele, né, galera? Eu sei que, infelizmente, em Homem Universe, ele não foi muito explorado, ele foi ofuscado ali pelo feedback, tanto que, no final ali, que era pra mostrar uma cena de destaque do Cromático, né, que até mostra ele numa nova forma, ele faz todo um tchan ali na cena, mas, basicamente, o Cromático, ele não fez nada. Quem conseguiu abrir ali a barreira foi a espada com o DNA Saposelestial, ou seja, foi o Skrden que fez o feito ali. E mesmo se ele tivesse tentado absorver a energia do Big Bang, o Derek J. White confirmou que o Cromático, ele não conseguiria, por causa que é uma energia muito grande, tipo, o limite dele é uma supergigante azul, uma energia do Big Bang que passa muito disso, que é o universo inteiro, ou seja, ele não poderia absorver e morrer de novo se o Ben não tivesse se transformado. Por isso que o feedback foi o alien certo na hora certa ali, por causa que ele não tem um limite pré-estabelecido de absorção de energia. Mas, mesmo assim, o Cromático, ele é um alien com poderes muito interessantes, ele tem um olor bastante legal, o Guardião de Petrópia, genial esse negócio. E vocês que reclamam que o Feedback, ele substituiu o Cromático no universo, cara, em alien fósseis também tem essa mecânica de substituição de alien. Vai dizer que você não percebeu que o Fogo Fato, ele é uma fusão ali do Chama com o Cipó Selvagem. Substitui ali, o Friagem seria uma fusão do Fantasmático com o Iguanártica. O Artrópida, a gente poderia considerar ele tanto uma fusão do Massa Cinzenta com o Chocante, ou o Frankenstrike. E o Arraiajado, que ele substituiria ali tanto o Insectoide, porque ele pode voar, o Chila da R8, por causa que ele é rápido, e o Aquático, por causa que ele pode sobreviver na água. Até o próprio Cromático, ele vê assim, pra substituir o Diamante, só que não na mesma pegada, é tipo um negócio diferente, já que ele não tem assim os mesmos poderes, né? É um negócio parecido, só que diferente. Que depois foi feito aí o Backstory pro Cromático realmente ser conectado ao Diamante. Então não vamos reclamar dessas coisas, galera. Vamos gostar de todos os usados, por mais que uns sejam mais fortes do que outros. Mas pra mim, mesmo tendo os mais fortes, os mais fracos, os mais ou menos, pra mim, todos estão no nosso coração. Temos que amar a todos como fãs de Ben 10. E isso vale para ETs como Alcatruta e Camalha, porque o Daniel também gosta dele, só não quer admitir. E não percam o Top 10 Aliens, mais poderosos de Ben 10 amanhã. Beleza, então sem brigar nos comentários, viu, galera? Por causa que... É porque o feedback foi feito pra isso, entendeu? Não tem muito o que discutir. Feedback é o vencedor. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, quem que você gosta mais. Você é time feedback ou você é time cromático? Deixa aí nos comentários. E é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!